Pessoal, vamos falar sobre uma nova classificação indicativa de filmes na Austrália que agora avisa se o filme tem cenas que incluem falta de consentimento. Vamos entender isso daqui? Essa notícia foi sugerida por Onça Vegana e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha que coisa, né? Até aquele Star Wars, o episódio 5, que tem um beijo do Han Solo na Leia, que é um beijo meio roubado, aquele negócio de beijo roubado, mas em última análise, se você parar para pensar, é beijo sem consentimento. Agora, lembra, lembra o que eu falei para vocês sobre consentimento. O consentimento pode ser posterior. A questão é, se você beija uma garota e ela leva na boa, ela consentiu depois, não tem problema. Agora, se você beija uma garota sem consentimento e ela não gosta, e ela grita, ou ela briga, ela vai na polícia e abre uma ação, meu amigo, babou para você. O que você fez foi errado. É o ponto que eu expliquei aqui abundantemente naquele caso da repórter que foi beijada pelo torcedor. Beijo roubado é ok só se a pessoa aceitar o beijo roubado. Beijou a menina, ela levou na boa. É direito dela, ela decide, ela pode escolher opção 1, te ferrar completamente. Opção 2, aceitar e deixar por isso mesmo. Você que foi, que quis se arriscar nessa história, né? Para você beijar uma pessoa, é preciso que você veja que a pessoa está consentindo com aquilo. Que ela está aceitando aquele tipo de coisa. Por que que não foi a mesma coisa no caso do repórter da Globo que falaram lá, ah não, mas teve um caso também que o cara estava ali e as meninas beijaram o cara e todo mundo rindo e coisa e tal, porque claramente ele consentiu. Ele levou na boa, ele não foi na delegacia. É o que eu falo, o consentimento não precisa ser prévio, mas precisa haver consentimento. Agora, o que que está dizendo aqui? O que que o pessoal da Austrália resolveu empacar agora com o negócio do filme, né? Porque a verdade é que se você olhar a história dos filmes, tem um monte de filme com beijo roubado, né? Porque beijo roubado é aquele beijo que não tem o consentimento antes. A pessoa não esperava o beijo, foi uma surpresa, mas ela consentiu depois. Então, em tese, tá ok. Existem filmes por aí que tem tanto caso de consentimento desse tipo. É o caso da Leia e do Han Solo na Star Wars, pra quem não lembra da história. Depois, no final, os dois acabam juntos, aí fica bonitinho, fica fofinho. Agora, se ela não quisesse dar consentimento, era estupro mesmo. Estava usando ela ali como um objeto sexual, coisa e tal, né? Enfim, o ponto é, a Austrália resolveu fazer uma classificação indicativa pra filme que mostra que tem problema de consentimento. Ou seja, que não foi consentido. Existem cenas ali que não foram consentidas. Qual que é a lógica por trás disso? A lógica por trás disso é tentar resolver o problema na sociedade do estupro, né? Do homem que estupra a mulher porque as pessoas estão vendo filmes em que as pessoas roubam beijos e daí ficam achando que podem fazer isso no mundo real. Poder pode, mas lembra, só pode beijar se depois a pessoa consentir. Se ela não consentir depois, tá errado. Não houve falha de consentimento aí, né? Então, a expectativa deles é mudar essa visão cultural nossa. E aí tem um monte de filmes que você tem esse problema de consentimento. É lógico, tem filmes muito piores, tem filmes por aí que mostram um estupro mesmo. Ou seja, situação em que não apenas não tem o consentimento inicial, como não tem o consentimento posterior também. Aí as pessoas se dividem nessa história. Você acha que vale essa coisa de classificação aí? Pode ser que sim. Veja, não é nada que ofenda também. Não é algo como tipo assim, ah, vou parar de ver filme porque tem um selinho escrito C ali, né? Sobre consentimento e coisa e tal. Parece que o Diabo Veste Prada também tem uma cena dessa e daí também tem questão de consentimento. Assim, a pessoa não pode consentir se ela tá incapacitada por álcool ou drogas. Aí a menina tem mesmo uma cena que ela tá na festa, todo mundo bebendo e coisa e tal. E aí ela fica com cara e não, olha só, tem problema de consentimento e coisa e tal. Aí eles decidiram que vão fazer esse selo, né? Lá na Austrália, esses filmes todos já estão recebendo o selinho do problema de consentimento. Enfim, primeiro, não é uma coisa demais também. Não tá proibindo ninguém de ver filme, pelo menos por enquanto. Mas pode ser que só mais no futuro acabe desincentivando as pessoas a fazer filmes com esse tipo de cena. Esse é o objetivo, né? Quanto menos isso for retratado nos filmes, imagina-se, que a sociedade vai acabar respondendo e coisa e tal e vai acabar parando de fazer esse tipo de coisa. E aí que eu discordo. Aí que eu falo pra vocês que eu acho que é uma besteira isso aí por qualquer lado que você veja. Primeiro, que ninguém vai deixar de ver um filme por causa disso e também não vai deixar de produzir por causa disso. Mas mais do que isso, é um erro você achar que tudo é cultural. Não. Existem coisas que são sistêmicas. E eu como homem, eu sei bem disso. O fato é que a tarefa do homem é muito mais árdua no campo do amor, do sexo e da conquista do que a tarefa da mulher. A mulher basicamente ela escolhe quem ela vai aceitar, né? O homem não. O homem tem que correr atrás. O homem tem que correr alguns riscos de vez em quando. Não tô aconselhando ninguém a fazer nada, tá? Mas o fato é que o fato de que homens muitas vezes são mais ousados ou correm mais riscos nesse campo decorre justamente do fato de que a situação pra eles é mais dura mesmo, é mais difícil. Tem que suar a camisa pra conseguir alguma coisa, meu amigo. Não é fácil, não. Se você der sorte, nascer bonito, nascer rico, beleza. Problema resolvido. Pro resto de nós, cara, é uma dureza só. Enfim, então eu acho que é isso, entendeu? As pessoas acham que, ah, não é cultural. Os homens fazem esse tipo de coisa porque veem nos filmes e aí imitam os filmes e fazem isso na vida real. Ou porque veem não sei o que lá e ficam... Não, não é. É porque a coisa é difícil mesmo. O pessoal acaba errando, passando do ponto, exagerando na coisa, né? Não façam isso. O que eu digo? É muito melhor você se certificar que a menina realmente quer ser beijada antes de beijar ela. De você avançar alguma coisa em qualquer aspecto, né? Essa coisa aí da menina que não quer ser beijada. Aí você beija e ela gosta no final. Isso não rola assim, cara. Não existe isso, não. Lamento trazer essa informação pra você. Quando a menina quer ser beijada, ela vai dar dicas pra você. Ela vai deixar claro por outros sinais. É que é uma porcaria isso, sabe? Nós homens, a gente não tá acostumado com essa porra de ficar prestando atenção nos sinais e coisa e tal. O homem é muito objetivo. Aí dá essas merda por aí. Mas é o que eu falo. O problema não é que os homens veem filmezinhos, veem o Star Wars e acham, olha, posso beijar a menina de qualquer jeito, coisa e tal. Não é isso. É um problema muito anterior. É um erro você achar que todos os problemas são culturais. Então vamos censurar os filmes, vamos mudar os livros e coisa e tal e todos os problemas serão resolvidos. Eu discordo frontalmente desse tipo de coisa. É lógico. Continuo dizendo. Mano, é errado fazer isso. É errado roubar beijo. Não se pode fazer esse tipo de coisa. Consentimento é essencial, até pela ética libertária. Mas esse negócio em filme aí não vai ajudar em nada. Não vai mudar em nada. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Tchau. 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 Tchau.